Oi amiguinhos, tudo bem? O vídeo de hoje é tipo de usuários de Facebook E não é pra discriminar ninguém, é só pra brincar mesmo E já vai dando aí seu like, se inscreva aqui no meu canal Se você ainda não é inscrito, reparte no sininho Produção, roda a vinheta! Tem gente que vê umas postagens e acham que se não curtir, nem compartilhar Vai acontecer algo ruim na vida delas Pra onde você vai quando morrer? Pro céu compartilha, pro inferno só olha Eu vou ter que compartilhar, eu não quero ir pro inferno Pronto, compartilhei Tem aquela pessoa falsa, a Falsiane Nossa, como uma pessoa tem coragem de postar isso O cabelo todo espetado, o sorriso torto E a roupa toda velha Vou ter que mandar algo Linda O sorriso espetacular O cabelo show de bola E a roupa toda brilhando Clique Começou o mar Ela tirou uma foto num catálogo E ela ficou bonita Nem vou dar like, vou fingir que nem vi E tem aquela bem sem noção Que tira foto pra se aparecer toda E coloca na legenda Coisas da Bíblia Palavra de Deus Ai, adorei esse batom vermelho Deixou eu gata Vou ter que bater uma selfie pra postar Ai, fiquei tão linda Legenda Deus me dá força todos os dias Ai, que linda Eu tô com esse batom vermelho Linda demais Tem umas que usam o Facebook Pra lavar roupa suja Falsa 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 Ficou com meu namorado Mas ela vai ver Se vai Foi na minha casa direto E empreste minhas roupas todos os dias Pra você me trair Hashtag Vocês dois se merecem Gostei Todo mundo vai saber Que ela é uma falsa Agora Tem algumas que se acham Centro da atenção Pensa que todo mundo Quer saber da vida dela Mas a verdade é que Ninguém tá aí pra elas Vou ter que mandar um recado Pra essas invejosas Bom dia pra você Você que não é meu amigo Do Face E entre todos os dias Visitar o meu perfil Para de me espiar Sua recalcada Pronto Mandei Passar bem Tem aquelas que fazem drama Em tudo o que acontece Na vida delas Minha vida acabou Tirei nota ruim no primeiro bimestre Eu vou reprovar Eu vou reprovar Vou postar algo no Face Desculpe Mãe Mas eu acho que vou reprovar Eu tirei nota ruim Desculpe por deixar você tão triste Mas eu acho que vou reprovar Espero que vocês tenham gostado Dê os seus likes Se inscreva no meu canal Se você ainda não é inscrito E aperte lá no sininho Tchau Nos vemos no próximo vídeo Tchau Tchau